Minha casa viram, mas se alguma vez eu fui ameaçada para mim, eu me diga, diga o povo para ele mesmo. Mas lá eu não ia, nem vou. Só entra aqui um dia se for convidado. E só entra sua casa um dia se for convidado, ainda eu vou pensar. E aquela casa também que eu preciso dela. O que eu fiz para criar meus filhos. É a melhor casa e a casa mais cara de mim. Fiz para você, para eles e para mim. Agora que eu já criei, eles já ficam em casa para tudo. Não preciso mais daquela casa. Só preciso de um quarto para mim e eu tenho. Fiz aqui uma lista para os próprios. E tem o nome deles. E vou dizer, se for mentira, eu quero que eu não seja dito. Tudo escriturado no nome deles. Será que eu queria roubar alguém? Precisava levar até o almoço de um real, que eu não posso. E os papéis, assim, que eu tivesse conta que eu dei a conta, o dinheiro que eu tinha emprestado. E o Júnior sabe que entrou na conta dele, que é uma mexeria, mas o Júnior precisa daquela conta.